Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal Gente, hoje eu vou estar gravando aqui pra vocês um videozinho inativo a gravar, vai me ajudar, tá bom? E já se inscreve no canal pra me chegar a 100 mil inscritos até o final do ano, tá? Conto muito com vocês e deixa o like no vídeo que me ajuda demais, tá bom? Pro YouTube entender que vocês estão gostando e enviar pra mais pessoas, tá bom? Então bora pro vídeo, vou fazer um macarrão aqui agora e vou botar a linguiça pra assar no forno também Então vem acompanhar comigo Gente, eu vou fazer um macarrão alho e óleo, né? A gente tá gravando, então se não fica direito Tá se colachando É, primeira vez também que eu vou fazer o macarrão alho e óleo, tá gente? Eu nem sei como se faz, é no YouTube Mas enfim, vou socar o alho aqui, tá? Eu soco assim e depois vou tirar na caixa, que fica melhor, né? Aí sai fácil Gente, eu vou utilizar azeite, vou fazer o macarrão alho e óleo, já ouvi no YouTube como faz Aí vou utilizar o macarrão que já está cozido Orégano Metade desse cubinho aqui que é de carne, tá bom? Metade não, um quarto Metade, né? Metade, a mesma coisa E cheiro verde, aqui é cheiro verde congelado, tá gente? Vou botar o alho aqui na panela Vem aqui mostrar, tem uma panela Esse cameraman, meu querido Tá desligado o fogo Tá, mas eu vou jogar o alho Ó Vou jogar esse alho todo aqui Vou ligar Um pouco de azeite Deixar fritando aí um pouquinho Vou jogar um pouquinho de óleo também, gente Porque esse macarrão não vai Mato de tomate Só vai É... O nome do macarrão já é alho e óleo, né? Só que eu botei um pouco de azeite pra dar um gostinho Fretar Mostra aqui Vou jogar a metade do cubinho aqui, ó Agora eu vou jogar o macarrão Tô mexendo aqui Tomara que pegue gostinho, né? O arégano Também vou jogar um pouquinho de cheiro verde Tá gelado Vou deixar reforrendo Vou jogar uma pitadinha de sal também Gente, eu adicionei um pouquinho de nata de água Porque senão ia começar a grudar o fundo, tá? Mas foi bem pouquinho, ó Dá pra ver que não tem nem caldo Tá bom Tá gostoso Como é que ficou o resultado? Ficou bom Não, ficou bom, sério Ficou bom Primeira vez que eu fiz Minha tia tinha feito na casa dela Aí eu gostei, né? Não ficou igual dela Mas ficou bom Gente, vou botar a carne moída que eu fiz ontem pra ferver É... A colher eu já lavei, tá? Vocês viram lavando E a linguiça Eu vou fazer Vou botar no forro Mas vai ser pra janta, tá? Agora a gente vai comer carne moída Com o macarrão No ralho e óleo Gente, eu tô aqui, ó Fervendo Vou botar agora a comida da Sibeli A gente já ferviu o feijão O ideal é ter que ter feijão Senão ela não funciona Comidinha da Sibeli Gente, esse vai ser o nosso almoço Já misturei ele com a Sibeli aqui Senão ela não toma É, ela quer ver desenho, gente É o penteado que eu pedi nela Agora já é a noite, tá bom? A gente vai começar a fazer a linguiça agora Netinho, meu cameraman Vai me ajudar aqui, tá? E aí eu vou botar... Vocês vão vendo aí Toma, cameraman Gente, a linguiça é essa daqui Já tá descongelada, ó A gente vai botar, lavar agora Vou rasgar o saco aqui Netinho, lavou a mão Ouça, tá, gente? Netinho não, cameraman Cameraman Agora tem a do Tássio Feliz Tá botando ela aqui, lavando Vou lavar ela, ó Lavar E botar pra fazer, gente Ó Deixar a canela aqui Enchendo Eu vou ferver a linguiça Que aí já adianta o processo da... Do assamento dela no forno Né, assamento? É, assamento? É, agora é A gente falou já assim Vou botar água aqui no forno, gente E a gente só dá a linguiça Por quê? Não é quando vai ferver ela? Não Ela vai cozinhar aqui dentro Já vai acelerar o processo dela Quando for a saia, entendeu? Vou botar água 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 Pronto, gente Agora eu vou deixar ferver E quando eu for pra botar pra assar Eu mostro pra vocês mais um pouquinho Tá bom? Gente, aqui, ó Ó, ó o que que solta Entrou na frente da luz Meu cameraman Aqui, gente Como é que fica, ó Tá vendo? Isso aqui tudo sai, ó Quando ferve E aqui É a água do macarrão Que eu vou fazer macarrão de novo, tá? Mas agora eu vou fazer com molho E aí, como é que tá o meu macarrão? Se inscreve no meu canal Como é que tá o meu macarrão? Tava bom Tava só faltando um pouco de sal Mas tava bom Mas tava bom Se botasse mais um pouco Mais um pouco de sal, não Aquele cubinho Que eu botei metade Caldo que nó Caldo que nó Ia ficar, tipo Ó, não Eu já falei Bota um par Mas um quarto pra mim Eu achei que era metade Não, o quarto tem que ter quadratinho Enfim, gente Mas tava bom Agora, ó Vou tirar a água daqui E vou esperar ferver Pra botar o macarrão Mudança de planos Vou fazer arroz E aquele macarrão que eu fiz cedo Eu vou temperar ele agora com molho Porque aí a gente vai comer Macarrão Arroz E linguiça, tá? Só que aí o macarrão vai tá com molho de tomate Ó Um pouco de óleo Fazer o arroz Vou dar o arroz Pra fazer isso E vou aproveitar a saca Que tá aqui quente Porque eu vou fazer macarrão Cozidinha Já lavei ela também, tá? Ó, vou estar aqui no fogo Aí eu vou usar esses temperos aqui, ó Orégano Alecrim E esse aqui Que é limão pepe Tá? Esse aqui eu ia usar Mas eu não sei se vai ficar ruim Porque eu já usei macarrão E ficou meio que o gosto de vim Mas eu vou usar só esse daqui, tá? Eu vi no YouTube, né? No lugar de vocês Não sabe fazer Não sabe fazer muita coisa Aí eu não vi Eu vou botar no sal Mas aqui tem sal Aqui Um pepe É o nome desse tempero Aí eu vou jogar ele, né? Vou jogar esse tempero aqui Gente, aqui Essa Essa assadeira grande, né? Misturar depois Tudo Isso aqui já contém sal Eu fico logo Comendo salgada Jogar orégano Que só tinha Eu tinha restinho de nada Porque eu uso orégano em tudo E alecrim Eu não vi a moça botando sal Melhor botar sal não, né? Não Ah, e falta um pouquinho de óleo Um pouquinho de óleo Que a moça botou um pouco de óleo Um pouquinho de óleo Só um pouquinho Que tá carinho E vou jogar Também um pouquinho de azeite Gente, azeite tá caro Eu não tenho ajeito no azeite Eu como muito com a face, né? Tá aqui já Foi 15 reais, eu acho Agora eu vou botar no forno, gente Botar no forno Gente, aqui Esse tanto de macarrão aqui sobrou, tá? O alho e óleo Aí eu vou jogar aqui, ó Já fiz o tempero Mostra aqui Já fiz o tempero, ó Que é o alho e o strato de tomate Será que eu tô esquecendo alguma coisa? O sal O sal, né? Tá bom Melhor sem sal Porque com muito sal Vou jogar aqui o macarrão O arroz já tá pronto A linguiça já tá no forno Já tá no desconforme É, já tá no desconforme Tô achando que eu salguei, cara Tu viu o tanto de sal que eu salguei? Mostra aqui como é que ficou Aí a gente vai comer, ó Agora sim Isso é o macarrão de verdade Ó, mostra aqui Eu mostrei Aí a gente vai comer o macarrão E o arroz O rio de arroz E a linguiça tá no forno, gente Agora é só esperar Já é pronta a linguiça Eu mostro a vocês como ficou E mostro o prato também, tá? Vamos botar a comida Vou mostrar a vocês como ficou A linguiça, tá bom? Que acabou de assar já Vou mostrar aqui pra vocês Aqui já tá botando a comida dele A linguiça já está assadinha, ó O arroz tá aqui, tá vendo? A gente já botou ali Só faltou botar a linguiça E aqui tá o macarrão Vou botar a minha comida agora E mostrar a vocês, tá bom? Ainda bem que eu botei todas as linguiças a passar, né, né, gente? Porque ficou pequeno Olha como ele tá Arroz bem soltinho Tá de deboche? Não, ficou soltinho mesmo Tô sujando o fogão todo Se fosse eu, era o quê? Reclamação o tempo todo Claro Reclamação o tempo todo Pronto Agora vou botar um pouco de macarrão Gente, eu tô nervosa Por isso que eu tô meio atrapalhada Uma vez eu fiz um macarrão pro netinho nervoso E não deu certo não Primeira comida que ela fez pra mim Foi um macarrão ruim que só Mas eu fiquei nervosa Tá? Fiquei nervosa Agora eu vou pegar Uma linguiça Aparentemente a linguiça ficou gostosa O problema é que o pedacinho tava ruim Mas se tivesse ruim, eu ia falar que tava ruim? Acho que não Aí, gente O pratinho ficou assim Só faltou alface Só faltou alface E a gente vai jantar agora Gostaram do vídeo? Deixa o like Se inscreve aí no canal Me segue no Instagram Que vai estar passando aí na tela Tá bom? E aí que se inscreve Pra eu chegar a R$100.000 Até o final do ano E fazer o vídeo da minha placa Tá? E um super beijo E tchau, tchau Deixa o like Tchau Tchau